Aqui ó, eu não vou usar cola, porque que eu não vou usar cola, eu ia até usar, porque ela tem essas, esses orifícios aqui, aqui essa junta aqui, da universal, limpei ali, eu vou aplicar ela assim, e vou botar uma colinha nela também, que eu achei ela meio chechelenta, universal. Aqui o, o 80 aí batendo, eu tenho que ver se, tem, tem, querosina suficiente na máquina, se não vai, vai, é, tô correndo o erro né, mas aqui eu tô vendo mais a equalização dele, tá bem, tá até bem equalizado. Aqui o, o 80 batendo, tá, o Bosch 80, mas vendo a equalização, porque a pressão de combustível tá baixa, porque tá, tem pouco, tem pouco, querosina na máquina aí, é só pra ver, questão de equalização mesmo. Vou parar aqui ó, bom de equalização, bem interessante, o Bosch Bicudim, deixa eu ver se eu consigo pegar um teste de leque dele aqui, eu não sei se vai dar tempo de, antes de derramar, aproveita, mas vamos testar. Qual é a coisa, qual é a coisa eu paro, o teste antes? Vamos lá, vai, deu. Já tirei, já coloquei, troquei a junta, lá embaixo, também troquei a junta, aqui o espaçador, tô esperando vir, porque aqui não achei na Evolution, tô esperando pedir pela internet, eu até tinha um ali, mas não dá, é mais curto, então tô esperando vir pra poder trocar os espaçadores e fazer mais fino, com mais parede né, daí eu já pedi, é o que tá faltando aqui, pra colocar essa, daí vai dar uma enroladinha por causa disso. Eu até tentei usar o meu ali, pra ver se não ficava preso isso aí, mas vai ter que me prender por causa disso aí. Então foi feito aqui, tirado, trocado a junta do cavalete e a junta do coletor, tá aqui ó. Aqui é a junta velha, o cavalete e a do coletor, tá aqui. Troquei aqui, tarde, boa tarde, troquei aqui a junta do coletor e a junta do cavalete de óleo também, troquei. E aí o espaçador do bico, não achei aqui em Foz, pedi na internet, disse que chega só a segunda. Tentei usar o meu aqui, mas tava curto, não resolveu, então vai ter que esperar chegar esse espaçador aí. Aqui tá a junta velha, ó, de admissão e a junta do cavalete de óleo, tá aqui a velha. Chegaram os espaçadores aqui ó, ó, chegaram os espaçadores. Ele vem assim ó, olha o tanto que foi reaberto. Eu medi ela no bico, tá dando isso aqui ó. Vai dar... 6... 6 e... 68... 6,68 milímetros. Então eu vou abrir uma broca 6 e vou medir pra ver o que vai dar, tá. Tá aqui os espaçadores novos. Esse aqui vem polidinho, bonitinho ó. Era pra chegar a segunda, mas chegou hoje, sábado. Beleza, já me adianta. Me gusta, ele tava bem abertão né. Vou furar no 6 aqui e ver, tá. Broca 6, vamos lá. Ó, abriu os espaçadores, o alongador aqui pra 7 milímetros ó. Ele ficou bem justinho ó lá. Daí tem mais parede. Esse aqui são os novos ó. Então eu vou instalar aqui. E daí a gente vai ver como é que ficou o comportamento do bicho agora. Por questão de curiosidade ó. Esse aqui é do EA111. Go, Fox, Polo. Funcionaria de forma semelhante também. Só que teria que ter reaberto também ó. Mas o problema é aqui, que aqui é grosso ó. Não encaixa nesse coletor do áudio por exemplo. Mas, como adaptação, é uma ideia também ó. De botar talvez aqui. Isso aqui é borracha ó. Talvez vedando dá certo. Só por a nível de curiosidade. Aqui, eu já funcionei ele hoje aqui. Vazou o óleo de novo. Tirei o filtro de óleo pra olhar o que é que tava vazando. E depois eu descobri que era isso aqui ó. Ó, folgado ó. Um interruptor de óleo folgado. Mas eu vou verificar novamente embaixo do cavaleiro que ele saiu a ajuda da tabua. Vou mexer de novo aí. Vazou bastante óleo no chão ali. Aí, botei esse respiro aqui ó. Assim. Prender ele aqui agora. Ele não fica muito pesado não, mas ele tá solto aqui. Vai ficar batendo. Isso tá aí. Ele tá bebendo muito combustível. Fui olhar no tanque como é que tava. Tá normal o tanque lá. Só tá borracha meio feia, mas... Ok. Já mandei o cara... O... Vim aqui... Vim aqui levantar o... A questão do... Aqui ó. A borrachinha do... Do respiro ali. Do... Trocador de calor. Eu troquei já. Tá vendo isso aqui é a velha. 71 milímetros acho. E esse aqui tá com cola. 3 M. Aí já mandei o cara vir aqui medir os tubos pra fazer a pressurização. Já acertei a lenta dele hoje. Mas amanhã eu tenho que botar mais álcool nele. E aí tô botando ele mais ou menos já. Vê esse vazamento de óleo de novo, né. Já botando ele pra poder levar lá pro cara lá pra fazer a pressurização dele. Tô acertando a lenta dele aqui já mais por alto aí. Depois eu vou acertar baixinho. Faz aspirado. Depois... Faz tubo. E dinamômetro, né. Aí tem só que fechar aqui. Identificar os relés aí. Eu não botei o painel ainda porque eu não identifiquei os relés. Quero deixar identificadinho. Mas já tá tudo mais ou menos pronto aí pra ir embora esse carro. Tirar. Ó. Vamos ver aqui, peraí. Eu vou ter que botar mais combustível porque a pressão do combustível já tá baixando. A gente tá bebendo igual um cidadão. Temperatura da água. Temperatura do ar. Vamos tentar uma partida aqui. A sonda já aqueceu. Morreu. Morreu. Segura bem, né. Leção de horas. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.